salve salve galera do youtube beleza o galera trazendo um tutorial hoje aí especial de ano novo pra vocês beleza eu vou estar ensinando hoje a como baixar e instalar jogos de psp no seu android pelo torrent então vamos lá primeiramente vocês vão precisar de três aplicativos que é o s file explorer o torrent e o rar beleza galera esses dois aplicativos aqui galera vocês encontram na play story o torrent pro eu vou estar disponibilizando o link na descrição do vídeo beleza pelo mediafire beleza galera aqui ó mas apenas 12 meses vão apertar download baixo essa versão do torrent está sem propaganda beleza depois que vocês tiverem baixado o torrent instalado ele galera eu vi aqui no seu s file explorer depois que vocês entraram aqui no seu s file explorer agora galera só vem aqui no seu armazenamento interno vou vir aqui em downloads e aqui vai estar o arquivo do torrent beleza galera não tá aqui por causa que eu já movi por causa de memória mas só vocês estarem instalado no apk beleza hoje está instalado aqui eu não vou instalar se caso de algum erro assim de fontes conhecidas são as suas configurações vão vir aqui em segurança e vão ativar essa opção aqui ó fontes desconhecidas acredito que muita gente já sabe disso depois vocês tiverem baixado o torrent tudo certinho vocês vão entrar aqui no torrent beleza vocês vão estar vindo aqui nessas três linhas aqui que tem aqui no canto configurações e vão deixar o torrent de vocês nessa configuração economizador de bateria só ativar ele e vão deixar em 5% o pretende definir depois vou marcar essa opção apenas redes wi-fi vocês vão estar vindo aqui em porta de entrada e vou estar colocando esse valor 11.136 beleza galera depois vão apertar aqui ok vão voltar vamos sair aqui do torrent agora galera vou estar deixando dois sites aí na descrição do vídeo para vocês estarem baixando os jogos beleza via torrent vou estar mostrando pelo mais simples que é o torrent games ps2 aqui galera tem uma lista enorme aqui ó tudo isso aqui é jogo de psp tem vários mesmo tem good a fior tem um monte aqui na lista tem mortal kombat tem vários jogos aqui mesmo na lista beleza se caso apareça essa propaganda que você aperta em clica aqui para fechar clica aqui para fechar de novo espero 5 segundos clica na imagem clica aqui para fechar e aperta ok pronto galera já sumiu já propaganda eu estava mostrando aqui um jogo aqui só pra vocês estarem sabendo como que baixa é muito simples vou estar usando aqui de exemplo bomberman beleza e aqui vocês vão apertar aqui em download do magnete e automaticamente vai abrir seu torrent e aqui galera muito simples aqui está o arquivo né em cso aqui galera em local de download você aperta nesse lápis e seleciona onde vocês querem estar salvando beleza lembrando que este zero é a sua memória interna beleza caso vocês não tem um quadro de memória sem aqui em sd0 coloca download e aperta ok beleza mas caso vocês tenham um quadro de memória vai só vir aqui em sd card 1 download e vão estar selecionando a pasta beleza a pasta que vocês quiserem beleza eu vou cancelar aqui galera por causa que eu não vou baixar esse jogo mas só se apertar aqui adicionar ele já vai estar abaixando automaticamente depois que tiver baixado era só vocês irem lá no psp e selecionarem a iso do jogo beleza que vocês baixaram só na pasta do jogo seleciona onde vocês baixaram e está tudo certo beleza você excluindo aqui esse download agora galera vou estar ensinando como se baixa pelo games torrents.com beleza assim que vocês entraram aqui no site galera do games torrents eu vejo que esses três pontinhos aqui ó do seu navegador eu vou colocar assim a site para computador ou versão para desktop ele vai estar assim precisão aproximar aqui galera vou dar um zoom aqui no site apertar aqui no ícone do psp beleza vou esperar carregar e aqui galera vai ter vários jogos para psp beleza aqui a barrinha de pesquisa do site tem vários jogos mesmo tem quantas páginas aqui deixa eu ver várias páginas aqui galera não aparece mas tem um monte tem acho que umas 36 páginas por aí só de jogos de psp beleza o site também oferece vários jogos para nintendo e nds playstation 3 xbox pc e vários outros jogos aí beleza então vou estar selecionando aqui marvel ultimate alliance só para mim está mostrando um exemplo aqui para vocês galera por causa que você acha que ele é bem diferente do outro aqui galera apertar aqui em descargar torrent assim que vocês apertarem descargar torrent vai aparecer essa janela aqui abrir com vocês vão selecionar cromer e vou colocar desta vez depois vai fazer download um arquivo está perto em cima desse arquivo galera e automaticamente também vai abrir seu ponte beleza aqui galera bem diferente porque aqui as pessoas apertar aqui em arquivos para download ele vai ter vários e vários arquivos aqui beleza então galera eu não vou estar mostrando como que se baixa o marvel mas sim como que extrai a iso de todos esses arquivos aqui beleza para vocês não se confundirem aqui galera só apertar aqui em adicionar e vou esperar baixar beleza é assim que tiver terminado de baixar galera vai aparecer assim eu tô usando o jogo aqui como exemplo mas o procedimento é o mesmo beleza após o jogo ter sido baixado vai ficar assim concluído e um vizinho beleza você aperta aqui em pausar e aperta aqui na sua lixeira galera uma coisa muito importante não marca essa caixinha senão ela vai excluir os arquivos que você baixou beleza depois vocês não perguntei por que o jogo sumiu porque o que aconteceu isso por causa que aconteceu aqui então eu marque essa caixinha pelo amor de deus já estou avisando agora você depois vocês não ficar em vocês estão me xingando aí nos comentários beleza e agora você apertar aqui em excluir com a caixinha desmarcada beleza agora você pode apertar aqui nos três pontinhos apertar e sair agora aqui galera vou apertar aqui no rar é porque só o rar consegue extrair a iso vocês vão estar vindo aqui no seu diretório galera onde vocês baixaram o jogo meu tá aqui no cartão de memória lembrando que esse procedimento aqui vale para todos os jogos que vocês baixarem que tiverem vários arquivos em iso aqui o jogo burnout aqui galera tem vários arquivos aqui parece bastante atenção para vocês não errarem beleza vocês baixarem o jogo que tiverem vários arquivos assim isso vai acontecer muito se vocês baixarem pelo game stories.com vai não vir um jogo só que o jogo vai vir assim em vários arquivos em rar vocês que não sabem o que fazer eles vão lá vão marcar todos esses arquivos em rar beleza que vocês vão vir aqui nesse livro aqui com essa setinha para cima e vou apertar ok beleza aqui galera tá permitindo permissão aqui do meu cartão de memória vou selecionar aqui meu cartão de memória e vou apertar aqui em selecionar o livro rf beleza pode estar um nome diferente de vocês e automaticamente ele vai estar extraindo a isso beleza onde vocês podem não aparecer aquela permissão né pode já estar aí direto é por causa que não só tem uma frescura aí né motor gf é cheio de frescura né galera eu vou dar um pausa aqui no vídeo quando terminar de extrair eu volto beleza bom galera pode ser extraído a isso do jogo vai estar criando esse ponto iso eu apaguei já aquelas passas em rar que tava aqui embaixo aqui é vocês podem também está pagando beleza seleciona tanto que desarquivo em rar e apagam beleza mas não apaguem também esse ponto iso aqui galera por causa que é o jogo prestem muita atenção para vocês não acabarem fazendo besteira aí e acabar apagando tudo beleza pode ter criado esse arquivo aqui e vocês teriam apagado também todas aquelas passas em rar por causa que não vai ser necessário beleza então vocês podem estar entrando aqui no seu psp e procurar o jogo beleza meu tá aqui em download burnout e aqui tá o jogo beleza já baixado já eu estou abaixando aqui o volume do jogo para não tá cobrindo minha voz e tá aí né galera o jogo funcionando de boas eu nunca joguei esse jogo só baixei mesmo para testar para mostrar para vocês como que se baixa o jogo de psp viatório bom galera então vou estar saindo aqui do psp bom galera então o vídeo foi esse mesmo se inscreva no canal deixe seu like compartilhe com seus amigos e não se esqueça de passar na minha lista de parceiros do canal galera bom galera aqui eu vou estar precisando no canal da minha amiga aí o nome do canal dela é Cassandra de Souza o link do canal dela vai estar na descrição do vídeo pra vocês estarem dando a passada aí se inscreva no canal dela e ajude ela ela tem poucos inscritos ela tá começando agora compartilhe os vídeos dela aí nas suas redes sociais deixe seu like nos vídeos dela aí então vamos dar essa força aí para ela aí sucesso para ela e sucesso para o nosso canal também galera e galera feliz ano novo boas festas para todo mundo aí e que Deus abençoe a cada um beleza falou galera e aí